E a Komi não para de lançar relógio, gente, mais um aqui, o Komi P71 agora, mas peraí, é bom ou não? Eu peço para vocês que assistam até o final para tirar suas próprias conclusões, mas vamos descobrir se realmente é bom ou não. O link dele vai estar na descrição para caso alguém tiver interesse ainda, lembrando que ele não foi lançado oficialmente, começa a partir do dia 10, com esse preço aqui de R$100 e esse cupom aqui de R$30 off também. Eu não sei se ele vai se estender por mais dias, mas já é um desconto bem legal. Vamos dar início então com esse vídeo aqui, que não deve ser o real dele. Ah, é o real, isso mesmo, muito bom. Ele é bem parecido com o Komi P68, que eu trouxe no canal recentemente. Ele usa o sistema aqui do Dafit, o aplicativo no caso, né? E o sistema bem diferente também, que eu preferi mais esse aqui, achei mais interessante. Tem a ligação já de cara. Além do mais, ele vai ter também aqui, pessoal, um ponto que eu já não acho muito bom. Que é a tela TFT, não é uma tela AMOLED. Mas claro que o Komi C60, ele tem uma tela TFT também, e é uma baita de uma tela, né? Então, pode ser que surpreenda nesse ponto. Enfim, gente, ele vai ter nessa cor roxa aqui então, certo? Na cor preta clássica dele, com o corpo também em preto, não é aquele corpo acinzentado. Nessa cor azul, que tá bem bonita. E nessa cor aqui, meio dourado, gente. Meio dourado, meio bege, né? Tem com essas pulseiras aqui a mais. Sobe um pouquinho o valor. Eu tô levando em consideração isso aqui, tá, gente? Não compre por esse valor aqui. Tá absurdo. Ele vai ter a conexão 5.0 do Bluetooth, além de ter 22mm de pulseira, então. Ou seja, a maioria dos relógios aqui utilizam dessa mesma medida. Ele vai ter o idioma em português, tá? Em algum lugar aqui que eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. Português já incluso, que é um ponto que eu não achei no como IP68, né? Mas que eu fiz a conexão, aí sim ele traduziu. Não que dá pra fazer automaticamente pela configuração do relógio. É diferente, né? Quero não. Mas enfim, tem em português. Ele vai ter o IP68, que ele aguenta mais espinhos de água. Eu não recomendo você mergulhar ainda, tá? Porque ele vai ter entrada de microfone e saída de áudio. Já pode dar um problema grande aí no caso. A não ser que tenha o ATM, que é 50 metros. Aí sim, é tranquilo. E falando sobre o aplicativo, gente. Eu errei. É o Paboo Wear. Eu nunca vi esse aplicativo aqui na minha vida. Ainda mais de um come, né? Mas enfim, gente. Pode ser que eu surpreenda. Ou não, né? Eu preferi o da Fit. Mas enfim. Ele vai ter um ponto novo de tela. Uma tela grandinha até. TFT, então. Esse é o ponto que eu já não gostei muito. A resolução de tela aqui também achei bem baixa. 240 por 285 pixels. Enfim. 230 miliamperes. É aquela bateria bem, bem genérica mesmo. Que dura seus 6 a 7 dias. Ele fala que dura até 20 dias. Eu acho que não. Vai durar no máximo 12 dias no uso mais básico. E olha lá ainda. Ele fala que dura até 10 dias no uso típico. Eu acho que não também. Dura seus 7 dias, até 6 dias. E aqui, 5 dias no uso pesado. Eu acho que não também. Dura até seus 2 dias, até 3 dias. Isso aqui, pessoal. Utilizando todo o recurso, tá? Notificações, brilho no máximo. E também o tempo todo no pulso, medindo seus batimentos, seu oximetro. Enfim. Ele vai carregar até 1 hora e meia. Enfim, o tempo padrão também. IP68, como eu falei pra vocês. E aqui embaixo vai ter algumas informações a mais. Ou não? Vamos lá. Sem modo esporte. Legal. Aqui, controle de música. Os batimentos também é 24 horas por dia, gente. Eu peguei a informação lá em cima. Aqui vai... Ah, ele fala já de novo aqui, né? Batimentos, modo sono, oximetro e a pressão do sangue, né? Não sei se tem de fato. Mas enfim, interessante. 7 dias de bateria aqui, né? Ligação por chamada. Isso aqui é bom. Sem modo esporte. O que mais? Aqui sobra a tela de novo. Vou rapidão avançar aqui. Aqui é assistente de voz. Eu acho que não vai ter, gente. Com suporte em português, viu? Mas lembrando que é um outro aplicativo. Então pode ser que tenha, né? Suporte. Vamos ter esperanças. Enfim, a ligação aqui também. Ele tá bem bonito, viu? Eu espero que realmente a tela seja boa. Notificações aqui. Aplicativos, WhatsApp, Facebook, Twitter. A chamada. Lembrando que você faz duas conexões, tá? A conexão direta no Bluetooth. E a conexão pelo aplicativo. Pra você poder fazer a ligação. Aqui o modo treino, então. O layout mais ou menos de como vai ficar. Né? Esse aqui no caso é a caminhada. O que é isso? Alpinismo? Enfim. Aqui embaixo sobre as notificações. É, como é outro aplicativo. Eu realmente acho que tem essa quantidade, viu gente? Se fosse o DaFit, eu acho que não. Porque o DaFit geralmente ele utiliza de outros smartwatches. Por exemplo. Você tem três modelos? Ah, os três vai ter a mesma quantidade de watch face. Claro que um mais velho do que o outro. Vai ter um pouquinho mais. Mas geralmente essa é a tendência. Aqui o modo treino de novo. Ele não vai ter o GPS. Então você precisa do celular ainda. A resistência que ele coloca bem na praia. Nem sei o que é isso. Deserto, né? Enfim. Eu acho que não. Eu acho que vai dar defeito no relógio, tá? Não recomendo. É bem genérico. Aqui sensoria de batimento. Oxímetro. Não que seja ruim, tá gente? Eu falo genérico no ponto de inovação. Ele não traz nenhuma aqui. Ó, menu coméia. Enfim, classicão. Menu coméia. Aqui sobre o modo ciclomestrual. Ó. Sono. Oxímetro. Aqui é o oxímetro. Batimentos. Modo estresse. Respiração, talvez. Enfim, a gente até conhece pelo ícone já, né? O modo clima. O timer. Alarme. Cronômetro. Câmera. As dimensões do relógio. É. 5.2 a conexão do Bluetooth. Eu vi em algum lugar que ele tinha 5.0. Enfim, não sei qual que é a verdade agora aqui, né? É um tipo de processamento. Não sei se tá melhor do que o Come P68. Ele tem P68, então. 230 mAh. Ele pesa 39 gramas com a pulseira. Então, ele é bem leve. Carregamento aqui magnético. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Olha, ele tem calendário, gente. Bacana, viu? Tá bem bonito aqui também o clima. Show. Eu acho que é isso, então. Tem mais informações? Não tem mais. E, cara, vamos lá falar se vale a pena ou não. Pelo preço aqui, gente, eu não sei se vale tão a pena assim. Vamos levar em conta o seguinte. Você vai pagar R$100 nele no lançamento, tá? Dia 10. Se você aplicar o cupom, R$70 no relógio, hein? É um preço bom. Um preço muito bom mesmo. Você vai encontrar outras opções aqui, gente. Como o Come C60, o Come 61, o Come C81. O Come C81, ele tá por R$170. O Come C60, ele tá por R$110. Entende? Esse relógio aqui, por exemplo, ele é bem parecido com esses aí que eu falei pra vocês. A diferença é que vai ser a tela, né? Que vai ser um pouco inferior. Vamos testar em mãos pra ter certeza mesmo. Mas, cara, por R$70, já fica interessante. Se tivesse por R$100 cravado, eu não sei. Não vale tanto a pena assim não, tá? Mas por R$70, eu acho que é um ponto interessante. Claro que se você for comprar aqui e não achar esse cupom aqui, não tá por esse preço também, cara, não pega, tá? Não pega que tem opções melhores no mercado. Inclusive, no meu canal também, se você pesquisar Come, você vai achar outras opções melhores em questões de recursos, tá? Em questões de tela também, em construção e assim vai. Não que esse aqui vai ser ruim. Do contrário. Só que tem opções melhores. Basicamente é isso aí. No final, ele é bom. Eu acho que ele é um ótimo relógio pra de entrada, claramente, né? Se você quer pagar barato, dar de presente pra alguém. Eu acho que vale super a pena. Só vou testar o aplicativo ali que eu fiquei meio na dúvida, gente. Então, eu vou comprar pra mim a partir do dia 10. E aí, chegando em mãos pra mim, né? Eu vou fazer o vídeo pra vocês. E aí sim, eu vou dar meu veredito se de fato ele é bom ou não. Mas, tá interessante. Por R$70,00, tá muito bom. Vale a pena, tá? Basicamente é isso, então. O link dele vai estar na descrição pra caso alguém tiver interesse. E caso você gostou desse vídeo aqui, eu peço pra você que deixe um like, também se inscreva no canal. Vai ajudar imensamente. Gente, muito obrigado. E até mais.